Boa tarde pra você que acompanha novamente o Portal SB Notícia. Olha, como aconteceu o caso em Minas Gerais, né? O que você acha da pedreira? A pedreira aqui que fica na SP304, que segura as rochas, são as raízes, né? Como você pode observar também, nas pedreiras tem essas fissuras. Talvez você pode ver. E as próprias raízes, elas podem fazer deslocar, como aqui você pode ver. Aqui existe um perigo. Se ela deslocar ali, vai cair toda essa pedra na pista, né? Será que alguém já verificou isso daqui na pedreira, a segurança para todos? Eu vou dar só um exemplo pra você. Olha, tá solto, ó. Ó, tá vendo, ó. Quer dizer, tudo isso pode também desmoronar, né? Se mexer muito aqui, tá solto. Mas não vou mexer. E aí, como que fica? Olha, olha as fissuras que existem na pedreira, né? E essa raiz, ela está forçando pra dentro. O que significa? Que as pedras podem se mover. E ali, você vê o perigo constante, ó. Tá? Vale a pena um alerta aí pra população, quem dirige. Essa pedra mesmo, que caiu, ó. Não tem muito tempo. Aí você começa a ver as fissuras, ó. Ela vai dando espaço pra raízes. E as raízes, com a força que tem, vai deslocando as pedras aqui, da pedreira, né? E são vários pontos, se você observar. Olha essa outra aqui. Boa tarde, Vera. Mas, vale a pena aí ressaltar, ó. Elas estão soltas. Olha, você pode observar aí. Tem mais de um centímetro, né? E a trepidação também, da pista, o vento, faz com que tudo isso, possa deslocar. Essa aqui mesmo. Se você mexer nessa daqui, ó. Cai essa, e essas. Né? Então fica aqui, o... Um alerta também. Embora, estamos na SP304. Jamais pode pensar que uma pedra dessa possa cair, né? E gerar problema. Pode sim. Olha que a raiz dessa árvore está fazendo aqui, ó. Toda essa trinca. E ela pode desabar também. E cair na... Deixa eu só mostrar, ó. Isso só pra você ter ideia. Olha como que tá solta. Ela encaixa. Tá? Uma sobre outra. E é dos dois lados da pedreira. Agora aqui o problema é um pouco maior ainda. Né? Aqui você pode observar que a árvore tá crescendo. E olha. Isso daqui também, tá sujeito a cair na pista. Existe muita trepidações. Veículo pesado. Né? Mostrar um pouco mais aqui também, ó. Essa daqui, o risco é muito grande. Dessas pedras caírem na pista. Né? Se você vir aqui, realmente, ó. A fissura que existe. Não coloca a mão, né? Porque o risco é grande. Tá? E como que fica? As árvores que crescem no meio das pedras, ela vai comprimindo, né? Umas segura essa montante de pedra aqui. Outras, como pode observar, olha só aqui, ó. A raiz dessa árvore aí, olha o que ela faz aqui, ó. Vai dando brecha, vai dando espaço, né? E com o tempo isso possa gerar problemas e mais problemas. Todas essas pedras aqui, ó. Que tá trincada. Com essas árvores crescendo, vai formando fissuras e mais fissuras. E observa essa outra aqui também, ó. A força que ela tem, né? E com isso, as pedras vão se abrindo. Outro detalhe. Olha aquela ali, ó. Tá solta, ó. Essa daqui, ó. Tá solta aqui. Nada, nada. É uns 200 quilos. E aí, como que fica? A gente nunca espera que possa acontecer, né? Em locais. E achamos que é seguro. Né? Olha aqui o tanto de pedra aqui, ó. Tem muita área com perigo aqui. Aquela ali mesmo. Aquela raiz de cima lá, ó. Que eu vou mostrar. Ela tá comprimindo todas as pedras pra cair. Que é aquela lá, ó. Se você observar melhor. Ela tá empurrando para fora. Fora trepidações e a velocidade e vento, né? Das estradas. Mas é isso. Se você mexer numa pedra dessa, com certeza vem pra baixo. Olha a raiz dessa daí, como ela cresceu. No meio das rochas. Aliás, uma das rochas mais perigosas daqui, é essa daqui que você está vendo, ó. Ela está sobre as outras, né? E com as raízes pressionando, a tendência é cair para a pista. Então, fica um alerta aí. Para as autoridades, para que possam se ver, né? Mais um detalhe, ó. Vou só mostrar isso daqui, ó. Tá firme, firme. Alguns pontos, tá firme, tá? Mas é só pedra, sob pedra. Que você possa ver aqui, ó. E alguns vão formando até desenho, né? Algumas pedras aqui vai caindo, vai deixando. Mas não deixa de ser um alerta aí. Para verificar realmente. O que fazer para melhorar, para evitar dessas pedras caírem também. Sobre a estrada, a pista. Aqui você pode observar. Olha só a fissura que vai se formando, ó. No chão. Olha lá, ó. Essa parte aqui, pode ficar condenado. Em cair. O chão aqui, olha. Olha aqui, ó. Viu só? Pedra sob pedra. É, que aqui é pista, né? Entendeu? É onde que dá muita... Passa veículos pesados. E para acontecer não custa, né? E as árvores também vêm crescendo no meio das pedras. E vai comprimindo, ó. Essa mesmo está comprimindo essa. Mais aquela outra ali que está sendo apoiada pelo galho. Né? É isso, ó. A raiz. A raiz. Tem muito ponto de fissura aqui. Isso é só um lado, né? Fora o outro, olha. Vai se formando aí, ó. E olha essa fissura aqui, maior aqui. Tem umas árvores aí, força de empurrar as pedras para fora. Fica o registro aqui pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.